Olá, meu nome é Elisabeth Cristina e faço parte do projeto de extensão Torre de Babel da Faculdade de Letras do UFRJ. Hoje eu vou falar sobre o livro Maus. Essa obra é a responsável por premiar Art Spiegelman com um Pulitzer Especial em Literatura, em 1992. Até hoje, essa é a única graphic novel que recebeu tal premiação. Nascido em Estocolmo, Suécia, em fevereiro de 1948, o ilustrador é filho de Wladek e Anja Spiegelman, judeus poloneses sobreviventes do Holocausto. Depois de emigrar para os Estados Unidos, em 1951, com seus pais, ele, quando adolescente, ouvia sua mãe falar sobre o que havia se passado, enquanto seu pai não queria que ele soubesse. Em alemão, Maus significa rato. Dessa forma, como um diferencial, o livro retrata os seres humanos com cabeças e rabos de diferentes espécies de animais. A razão para isso fica ainda mais evidente depois da leitura, na epígrafe da seguinte citação de Adolf Hitler. Sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Publicada em duas partes, a primeira em 1986 e a segunda em 1991, a obra narra a perseguição nazista aos judeus, a partir de entrevistas que Wladek cedeu à arte. Maus, considerado um clássico contemporâneo e um dos testemunhos mais emocionantes sobre a Segunda Guerra Mundial, foi traduzido em mais de 30 idiomas e tem uma mensagem importantíssima contra o fascismo. Com um tema audacioso e muito bem abordado, o ilustrador desafiou a visão predominante no mundo literário de que os quadrinhos são infantis. Aliada à representação animal, a ausência de cor reflete o livro, um relato perturbador que evidencia a brutalidade de catástrofes como a dos campos de concentração. Realmente, a obra conta a história de um sobrevivente, um sobrevivente de uma das maiores tragédias na história da humanidade, mas também um sobrevivente das memórias do holocausto. Alguém que lutou bravamente, não desistiu de viver e de defender inocentes, superando tudo de terrível que lhe aconteceu para tentar seguir com a sua vida. Legenda Adriana Zanotto